Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita para o concurso do Dataprev para o cargo de tecnologia da informação. Nessa aula eu vou falar sobre o IDS, que é o Sistema de Detecção de Intrusos. Nós vamos aprender a parte teórica bem resumida desse assunto e vamos resolver questões da banca FGV e de outras bancas. Se você não assistiu as aulas anteriores a essa, o link está abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso começaram dia 6 de setembro e vai até o dia 3 de outubro. A prova objetiva será no dia 17 de novembro. Se você não é inscrito aqui no canal e não curtiu o vídeo ainda, os botões ficam abaixo do vídeo e quando você se inscrever, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui no canal toda semana. Quando curtir o vídeo também, vai aparecer para você o botão Raipar, que é uma ferramenta nova aqui do YouTube para ajudar no crescimento do canal. É só você curtir o vídeo e depois apertar em Raipar. Você pode raipar 3 vídeos por semana e os vídeos que eu postei em até 7 dias aqui no canal. Eu tenho um grupo de estudo da informática para concurso do WhatsApp que você também pode participar e o link fica abaixo na descrição do vídeo. Bom, esse assunto vai ser cobrado aqui para os cargos Analista de Tecnologia da Informação, perfil 2. Aí está no assunto Segurança da Informação. Aí temos aqui, ó, é IDS e IPS. Também o perfil 5 vai ser cobrado esse assunto e o cargo 13. Então, verifica no edital do seu concurso, né? Se você vai prestar para algum desses cargos e se tem esse assunto lá no seu edital. Beleza? Eu tenho um preparatório de informática voltado para a banca FGV, que está em produção, mas já está à venda e você pode adquirir ele. E também material só de questões da FGV, de analista de sistema, tecnologia da informação também, entrando em contato comigo pelo WhatsApp. O telefone é 22-998-58-7780. Então, vamos lá. Bom, primeiro, eu dou aula mais para nível médio. Eu não dou aula aqui, né? Meu canal não é focado muito em cargos de nível superior. Só que eu tenho, assim, uma habilidade de organizar questões do mesmo assunto. Como tem várias questões aí que eu consegui sobre o assunto IDS e IPS, eu consegui preparar essa aula para você. Tá bom? Então, se você quiser adquirir um PDF com questões de nível superior da FGV para cargos de analista de sistema, tecnologia da informação, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que lá eu vou te passar mais informações e o valor de envio também do material. Tá bom? Toda aula minha aqui no canal, eu começo a falar um pouco da teoria do assunto, para depois a gente estar resolvendo questões do mesmo assunto. que é dessa forma que você vai aprender o assunto, né? Que você quer estudar para a prova. Então, vamos lá, ó. IDS versus IPS. IDS e IPS são siglas que se referem a sistemas de segurança de rede, ambos com o objetivo de proteger seus dados e sistemas contra ataques cibernéticos. No entanto, suas funções são ligeiramente diferentes. IDS significa Sistema de Detecção de Intrusos. O Sistema de Detecção de Intrusão é como o Vigia. Ele monitora constantemente sua rede, procurando por atividades suspeitas ou que violem as regras de segurança. Quando detecta algo estranho, ele gera um alerta para que você possa investigar e tomar as medidas necessárias. IPS. Sistema de Prevenção de Intrusos. O Sistema de Prevenção de Intrusão vai além de detecção. Além de monitorar a rede, ele também tem a capacidade de bloquear ataques em tempo real. Se o IPS identifica uma ameaça, ele pode impedir que ela cause danos ao seu sistema, agindo como um escudo protetor. Em resumo, IDS detecta ataques. IPS detecta e bloqueia ataques. Quando usar cada um. O IDS é ideal para ambientes onde a detecção de ameaças é prioridade. Como em redes com muitos dispositivos ou em ambientes altamente regulamentados. IPS, indicado para ambientes onde a proteção proativa é fundamental. Como em redes com dados sensíveis ou em ambientes com alta incidência de ataques. Em muitos casos, o IDS e IPS são usados em conjunto, oferecendo uma camada extra de segurança para a sua rede. Então, aqui é um resumo aí da função de cada um um dos itens, né? De proteção de redes. Nessa aula, eu vou falar somente do IDS, né? Na verdade, eu estou falando dos dois, mas eu vou gravar outra aula falando do IPS. Essa aqui é mais do IDS, depois vamos ter uma aula do IPS. Praticamente, eu vou falar a mesma coisa aqui, só que eu vou colocar mais questões também aí para a gente estar resolvendo. Tá bom? Então, assista novamente a próxima aula que eu vou falar mais assuntos aí. Na verdade, eu vou resolver mais questões desse assunto para você também entender melhor como é cobrado em provas. Beleza? Vamos resolver questões agora, então, do IDS e IPS. E se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, curta o vídeo e também não esqueça de assistir as aulas anteriores que eu já gravei e o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. Essa primeira questão é da banca IBFC, não é da FGV, mas serve para estudar para a FGV. A IBFC e a FGV cobram questões semelhantes aí na parte de informática. Assinale a alternativa correta sobre a principal função de um IDS, Sistema de Detecção de Intrusão, em Segurança de Sistemas. Assinale a alternativa correta sobre a principal função de um IDS em Segurança de Sistemas. Letra A. Bloquear acessos não autorizados, monitorar e detectar atividades suspeitas, criptografar dados sensíveis, realizar backups automáticos, controlar acesso por videoconferência. Qual a resposta correta? IDS. Letra B. Monitorar e detectar atividades suspeitas. Então, a função aí do IDS é essa. Monitorar e detectar atividades suspeitas. Associa os controles de seguranças agora da FGV. Associa os controles de segurança relacionados à solução para a segurança da informação com suas respectivas definições. Essa é uma questão boa que tem aqui o dispositivo de segurança e a definição. Aí tem que ligar aqui, acima com esse de baixo aqui. Vou marcar aqui Firewall IDS que em inglês é essa palavra aí IPS e Antivírus Software Programa Antivírus, né? Aí olha só, já vou colocar aqui o número para a gente ler a característica, tá? Vamos lá então. Primeiro, o número 1 que é o Firewall essa que é a característica dele impede que usuários não autorizados acessem redes privadas é uma combinação de hardware e software que controla o fluxo de tráfego de entrada e saída da rede. Então o Firewall ele serve para quê? Para bloquear acesso não autorizado. Na questão anterior esse primeiro item aqui, ó bloqueio acesso não autorizado isso aqui é o Firewall tá? A função dele é fazer isso é bloquear pessoas não autorizadas a entrar na rede Firewall aqui Então aqui, ó o número 1 é lá no final tá? Onde eu tenho o 1 no final? Ó, na letra C e na letra E Então já posso aqui, ó riscar a letra A a letra B e a letra D O próximo, ó o 2 2 é o quê? IDS Então aqui é o IDS, ó É uma ferramenta de monitoramento em tempo integral colocado nos pontos mais vulneráveis ou pontos críticos das redes corporativas para detectar e deter intrusos continuamente Então aqui, ó o IDS ele faz o quê? Ele vai detectar e deter intrusos Lá na questão anterior vamos olhar lá também estudar por questões é muito melhor do que ficar só na teoria Ó, na questão anterior fala assim, ó ele monitora e detecta atividade suspeita Então ele tem duas funções o IDS, ó monitorar e detectar né ele vai fazer a vigilância ali e detectar Vamos ver na parte teórica lá o que está dizendo Aqui fala IDS detecta ataques Só que vamos aqui na 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 parte teórica tá bem resumido, tá Então aqui em vez de só detectar você pode pode anotar no seu caderno aí o que está nas questões que é o mais importante Lá fala o que monitorar e detectar Ele monitora e detecta né pessoas que estão tentando invadir a rede Ok Então monitore e detecta Duas funções monitorar detectar IDS Aqui falou a mesma coisa ó detectar e dete né que é monitorar e detectar mesma coisa lá Então aqui é o IDS O próximo Agora o IPS ó IPS É uma ferramenta para monitorar o tráfego de rede e as atividades do sistema para prevenir e bloquear possíveis invasões ou ataques Esta ferramenta é essencial para identificar e mitigar ameaças em tempo real melhorando a postura geral de segurança de uma organização Eu estou observando que o IPS pelas características dele ele é mais avançado Tá Ele tem mais funções assim né do que o IDS O IPS é mais avançado Tá É uma ferramenta para monitorar o tráfego de rede e as atividades do sistema para prevenir e bloquear possíveis invasões ou ataques Esta ferramenta é essencial para identificar e mitigar ameaças em tempo real melhorando a postura geral de segurança de uma organização E o último lá que é o antivírus lá no início Previne Detecta e Remove Malways Eu já gravei uma aula anterior aqui no canal Se você não assistiu é só clicar abaixo na descrição do vídeo tem uma playlist de aulas para data breve e as primeiras aulas eu falei sobre malware Aí vai estar lá a aula para você aprender mais sobre isso Então o antivírus ele vai prevenir detectar e remover o que? Malware que são códigos maliciosos programas maliciosos incluindo vírus de computador o hormis de computador cavalo de troia spyware e adware Resposta correta? Letra C Vamos lá Também da FGV essa questão Sobre IDS e IPS assinale a alternativa correta Sobre IDS e IPS assinale a alternativa correta Letra A Não é uma prática recomendada implantar IPS em linhas para interromper ataques ativamente Não é uma desvantagem de IDS baseados em anomalias serem completamente cegos a novos ataques que ainda não foram registrados Um IDS normalmente situado no limite de rede realiza uma inspeção superficial de pacote analisando somente campos de cabeçalho não se envolvendo com cargas úteis no datagrama incluindo dados dados da camada de aplicação São razões pelas quais muitas organizações preferem o uso de IDS ao invés de IPS ocorrência de tratamento indevido a falsos positivos e gargalo no tráfico de rede O IPS é um sistema passivo limitado a monitorar e gerar alarmes ao detectar atividades suspeitas Por outro lado o IDS não só identifica mas também pode bloquear o tráfico suspeito adotando uma abordagem mais proativa na prevenção de intrusões Resposta correta aqui é a letra D São razões pelas quais muitas organizações preferem o uso do IDS ao invés do IPS ocorrência de tratamento indevido a falsos positivos e gargalo no tráfico da rede Essa questão aqui é mais aprofundada eu não tenho muito conhecimento desse assunto aqui só o básico mesmo mas a resposta correta é a letra D Aqui na letra E eu consigo identificar o que está errado porque aqui fala o IPS é um sistema passivo limitado a monitorar e gerar alarmes ao detectar atividades suspeitas só que lá nas questões anteriores vou só voltar aqui monitorar e detectar é o IDS né o IPS deixa eu dar uma olhada aqui ó o IPS aqui ó previne e bloqueia possíveis invasões ou ataques ele bloqueia também o IPS né então aqui fala o IPS é um sistema passivo limitado a monitorar e gerar alarmes ao detectar atividade suspeita por outro lado o IDS não só identifica mas também bloqueia quem bloqueia é o IPS então pelas questões anteriores lá né pela característica do IPS aqui está errado por causa disso eles inverteram né aqui seria IPS e aqui no caso seria o IDS a resposta correta aqui é letra D a principal diferença entre um IDS e um IPS é que a principal diferença entre um IDS e um IPS é que letra A o IPS não consegue atuar em rede sem fio o IDS não identifica ataques dentro de um ambiente com NAT o IDS pode ser dividido em dois tipos NIDs e INDs mas só a um tipo de IPS o IPS funciona com padrões de assinatura e o IDS com padrões de comportamento o IPS pode ser pode realizar automaticamente medidas de segurança em função do ataque detectado resposta correta aqui letra E a principal diferença entre um IDS e um IPS é que o IPS pode realizar automaticamente medidas de segurança segurança em função do ataque detectado então aqui está a diferença aí né é do IDS e IPS bom aqui nessa aula eu não estou me aprofundando no assunto mas através dessas questões você já tem uma noção como é cobrado esse assunto na prova tá bom vamos só voltar na parte teórica um pouco lá só para a gente reler né sobre os dois mecanismos de segurança que é o IDS e o IPS vamos ler novamente aqui deixa eu apagar aqui ó IDS e IPS são siglas que se referem a sistema de segurança de rede ambos com o objetivo de proteger seus dados e sistemas contra ataques cibernéticos no entanto suas funções são ligeiramente diferentes IDS o sistema de detecção de intrusão é como vigia ele monitora constantemente sua rede procurando por atividades suspeitas ou que violem as regras de segurança quando detecta algo estranho ele gera um alerta ó que é o alarme que está escrito lá na questão gera um alerta para que você possa investigar e tomar as medidas necessárias então ele vai monitorar como está escrito aqui que eu coloquei monitorar e detectar esse detectar já é o alerta que ele vai dar quando identificar ali uma uma ameaça ó é o alerta que está escrito lá na questão alarme vamos para o próximo IPS o sistema de prevenção de intrusão vai além vai além da detecção além de monitorar a rede ele também tem a capacidade de bloquear tá vendo o IPS que bloqueia ataques em tempo real se o IPS identificar uma ameaça ele pode impedir que ela cause danos ao seu sistema agindo como escudo protetor então aqui tem as características aí né resumidas de cada mecanismo e junto com as questões que a gente acabou de resolver eu acredito que você entendeu melhor ainda qual é a função de cada um desses mecanismos o IDS e o IPS bom na próxima aula aí eu vou falar mais do IPS com mais questões aí pra gente tá resolvendo pra que você possa entender como é cobrado em prova de concurso eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo que é o mercado pago você instalando o mercado pago pelo meu link que está abaixo na descrição do vídeo e efetuando o pagamento de alguma conta sua que tem que ser no mínimo de R$55 você vai ter um desconto nesse primeiro pagamento e também eu vou te dar um desconto na aquisição do meu material da FGV é só seguir o passo a passo aí depois entrar em contato comigo pelo WhatsApp se você ainda não acessou minha comunidade aqui no canal clica no aplicativo do YouTube no seu smartphone digita meu nome Romilton vai aparecer Romilton Júnior Informática clica no meu nome do lado da minha foto você vai vir para a tela inicial do meu canal e aqui vai ter a guia comunidade clica nela arrasta para baixo que vão ter questões de informática para concurso para você praticar se você gostou da aula comente compartilhe e inscreva-se no canal e aqui na tela vai ter a playlist de aulas minhas da Dataprev e também uma playlist de aulas para os correios caso você vá fazer o concurso dos correios ou conheça alguém que fará esse concurso um grande abraço e até a próxima aula e até a próxima aula e aí